Olá, muito boa noite. Está no ar o momento do mercado, um espaço que a TV em tempo reservou para mostrar as empresas que estão se destacando aqui em Manaus e também em todo o nosso estado, gerando empregos, fazendo a economia girar. E nessa noite a gente recebe aqui a Patrícia Moura, que é gestora comercial do grupo de sapatarias Via Uno. Muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite, Patrícia. Boa noite, Marcela. Tudo bem? Tudo ótimo. A Via Uno é uma marca nacional, mas já está aqui no nosso estado há quanto tempo? A Via Uno está em Manaus já há 11 anos. A marca a nível nacional tem mais de 25 anos. Começou no Rio Grande do Sul e foi ganhando o Brasil como um todo. E em Manaus chegou há 11 anos atrás. Aí vocês estão em quantos pontos da cidade? Quantos pontos diferentes hoje? Hoje nós temos quatro pontos aqui em Manaus e dois em Boa Vista. Estamos nos principais shoppings, que são Amazonas, Manauara, Sumauma e Ponta Negra. E daqui a pouquinho, né, abrindo mais duas unidades. Ah, ótimo. Agora, qual é o carro-chefe, né? Quando a gente fala em sapataria, ainda mais nós somos as loucas dos sapatos, a gente pensa em escarpão, em sapato alto, mas hoje você estava me dizendo que a grande vedete não é salto. Não, não. Mudou um pouquinho por conta desse novo momento. Acho que a mulher está vivendo um novo momento no mercado, né, e quer conforto. Então, indiscutivelmente, é a sapatilha. É mesmo. Vocês chegam a vender quantas sapatilhas e tem sempre promoção envolvendo sapatilha, né? Sempre, sempre. Porque, digamos, é o calçado do trabalho. Sempre, sempre. Então, como nós entendemos essa necessidade hoje da mulher e desse novo momento, a gente envolve muito esse produto em diversas ações dentro da loja e chega a vender em torno aí de 3 mil pares mês, só deste produto específico. É muita sapatilha. Olha, a gente tem várias datas agora, final do ano, né? Inclusive, para nós que temos que trabalhar em todos os feriados, tem muita data comemorativa, muito feriado, muita escala. Mas, enfim, a gente tem agora o Dia das Crianças, né? Eu sei que a Via Uno é calçados femininos, mas você me falou que tem campanha também para o Dia das Crianças. Tem, tem sim. O que a gente procura fazer hoje dentro da loja é pegar essas datas comemorativas e trabalhar em alguma ação. Por exemplo, o Dia das Crianças, provavelmente, assim, o que a gente está tentando trazer para dentro do shopping, precisa ainda da viabilidade do shopping, é trazer fantasias para dentro da loja, até para entreter as crianças e vai ter doce. Pode levar a sua criança lá que vai ter doce. A criança vem, a mãe vem junto. Vem junto. E lá vai uma sapatilha. Isso. Não, e às vezes, assim, eles estão um pouquinho estressados dentro da loja, que às vezes a criança não para quieta, né? E tem criança que tem um pé grande, né, Patrícia? Tem. Tem uma sobrinha que calça igual a minha. Aliás, ela já calça mais do que eu. Já tem criança que calça 33, 34. Exatamente. Então, vai ser a nossa futura cliente, né? Com certeza. Aí tem Black Friday, né? Que é o grande momento do varejo, acho que mundial, é a Black Friday em novembro. Isso. Hoje o Black é considerado o nosso segundo Natal. Nós trabalhamos com três datas muito fortes, que é o Natal, o Black Friday e o Dia das Mães. Nós, né, falando assim na parte feminina. E aí, nós estamos já trabalhando com bastante coisas junto à fábrica para trazer aí umas coisas muito boas e com preço maravilhoso. E dá para as pessoas também acompanharem pelas redes sociais, né? Que vocês trabalham fortemente para mostrar essas promoções todas. Vê a promoção e depois pode ir até a loja. Sim. A rede social é atualizada diariamente, né? E a gente está lá 24 horas para poder passar todas as informações possíveis. Então, se a pessoa tem dúvidas, quer numeração, quer reservar na loja, pode reservar através da rede social. A gente encaminha geralmente para a loja que fica mais fácil para o cliente, né? Porque hoje são quatro lojas. E a gente leva para a loja mais fácil e mais perto a ele. Bacana. Agora, hoje, devido a todo esse momento tão complicado que a gente passou no Brasil, né? De crise, das pessoas pensarem muito na compra. É uma compra muito mais planejada, mais estudada, né? Você falava para a gente que o tema, digamos, o slogan da Via Uno aqui em Manaus, pelo menos, é a moda que cabe no seu bolso, né? Como é que vocês trabalham? Qualidade, preço, para que o cliente realmente consiga comprar, andar na moda, mas não gastar tanto? Hoje a gente trabalha na Via Uno em quatro pilares, né? Tem a parte de gestão, que a gente precisa ter muito forte, parte da loja, a parte do nosso parceiro, que é a fábrica, que é um pessoal que ajuda muito para a gente ter preço e qualidade junto. Então, assim, o nosso compromisso é levar para o cliente um produto mais em conta, com preço acessível, porque a gente sabe o que o mercado está vivendo. E acho que um dos pilares mais importantes são a nossa equipe. É, você falava que passa por vários treinamentos, inclusive de motivação, né? Isso, passa. Então, a gente tem treinamentos constantes dentro da empresa, não só de produto, mas, assim, em cuidar realmente da pessoa que está dentro da loja, o que está acontecendo com ela. Porque o que a gente entende? Se ela estiver bem ali, ela vai atender meu cliente bem. Então, assim, é um processo. É todo um processo. E hoje, querendo ou não, nesse novo momento, a gente precisa pensar o todo. E a gente pergunta para todo mundo que vem aqui no momento de mercado, foi um momento difícil, né? Para ser bem redundante, mas a perspectiva para a Via Uno no Amazonas é boa para 2018? Sim, com certeza. Tanto é que nós estamos aí, há mais ou menos 15 dias da abertura da nova unidade, que vai ser no Via Norte. Inclusive, estão todos convidados, né? E também, acho que daqui mais ou menos 30 dias, a gente abre a sexta unidade no Amazonas, que vai ser no Carrefour de Flores. Ou seja, investimento mesmo nesse momento, né? Porque o que a gente acredita, né? Tem bastante gente reclamando que o mercado está ruim, mas a gente acredita que ele já está melhor. E o Amazonas tem muito a crescer. Eu acho que cada vez mais, se o empresário pensar aqui como um local bom, um local que dá resultado e fazer o melhor, eu acho que nós, como a parte empresarial, a gente precisa pensar melhor no Amazonas. Então, assim, a nossa perspectiva é muito grande. Isso é só o início, né? Porque a gente ainda quer ir para o interior. Ai, que bom. Via Uno no interior, acho que vai dar super certo. Tem algumas cidades que são polos, como Parintins, Itacoatiara, que merecem um produto de qualidade. Hoje vocês geram quantos empregos? Só para a gente terminar aí, falando dessa parte humana, né? Que está por trás das lojas. Dentro da Via Uno, hoje, nós temos 60 profissionais trabalhando, né? Diretamente com o nosso público. E ainda tem a parte da retaguarda, o pessoal do escritório que fica lá, dando a maior força para a gente. É um braço da empresa, né? Hoje a Via Uno é um braço muito importante do grupo, onde nós temos 60 profissionais, mas que são 60 famílias, né? Porque muitas das pessoas que trabalham com a gente, hoje, são mães de família, são as que mantêm o lar. Que bom. E você falava que agora, no final de ano, não há novas contradições, porque aí é a época que o pessoal ganha mais com as comissões, né? Isso é bem bacana também. Que é uma forma até a gente de fazer um pouquinho diferente. Gente, geralmente, a maioria das lojas contratam mais gente para o final de ano, né? E nós chamamos a nossa equipe. E aí, gente? Vocês estão com a gente? Vai ser um pouquinho puxado e tal? Não, mas a gente está ali. É a hora deles ganharem dinheiro também, né? Que é a hora que eles tiram aquele a mais. Então, assim, geralmente, no final de ano, nós não contratamos, né? Justamente para o nosso profissional dentro da loja ganhar mais. Ok, muito bom. Muito obrigada mais uma vez, Patrícia Moura, que é a gestora comercial da Via Uno. Está em todos os maiores shoppings de Manaus e agora vai abrir também na Via Norte e Carrefour de Flores. Obrigada, sucesso para você. Olha, esse foi o momento de mercado dessa noite. A gente volta numa próxima oportunidade, sempre mostrando quem se destaca aqui no nosso estado. Até mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto